E aí Não, mas você vai não sofrer, peraí Você tá falando, você vai tirar o seu lado Deixa eu jogar o jogo, gente Tem? Tem É que eu tô jogando Os outros que outros até bebem não é mesmo Porque ele só vem pro técnico Tem uma próxima, tem jogador de torneio Muda só o spot, eu vou ver também Vai com as coisas pra cá É, pode jogar a Saraiva e Que caro Ai, é verdade Foi, foi É literalmente eu indo, pessoal Caraca, eu sou tipo Twitch, mano É isso 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 Estão indo muito bom sem arrasar Vai passar? Eu quero a ideia de refletir Eu não quero nada muito grande, muito pequeno Eu quero o tamanho grande Eu não sei disso Eu não quero que eu tenham gostado Eu não quero queira E eu quero queira Eu tenho que estar aqui Eu não quero queira Eu estou falando Vocês vão querer tirar Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Dessa vez eu estava preparado. 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 Dessa vez eu estava preparado.